Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto As histórias em 77 palavras com a escritora Margarida Fonseca Santos Atenção porque estamos com um barbicacho, Rádio Sim, lançado ontem É verdade, um barbicacho que já deu frutos, já começou a dar frutos E portanto são 7 frases, todas de 11 palavras E há 3 palavras, uma delas tem que entrar de certeza Mas eu deixo-vos escolher, pode ser a palavra sempre Pode ser a palavra quando Ou pode ser perguntas-me E no fundo aquilo que nós vamos criar É um texto com um ritmo específico Porque por causa destas repetições O texto vai ter uma cadência muito especial E portanto escolham bem o sítio onde põem a palavra repetida Porque isso vai determinar o sucesso do vosso texto Pronto, está aqui uma dica importante Uma dica importante Margarida, esta semana Estamos aqui a alugar algumas receitas Do desafio que era de facto escrever uma receita em 77 palavras Mas é assim que deu uma data de receitas É que estamos muito bem Mas não é fácil ler estes desafios das receitas Não é fácil Não, porque eu depois dá-me logo vontade de dizer De acrescentar De acrescentar coisas e não estão cá Eu tenho que ter cuidado Não é fácil E o que é que temos hoje? Hoje teremos as ervilhas com natas Da Quinta Miguel de Cascais Isto é tudo para o restaurante Ontem já era Hoje vai igual Mas deve ser deliciosa Então é assim Assim que a cebola picada E as 100 gramas de presunto Começam a refogar nas duas colheres de margarina A cozinha perfuma-se Junte meio quilo de ervilhas E tempere com pimenta moída Noz moscada Tomilho E tudo mais que a imaginação ditar Porque no escrever e no cozinhar O prazer está no criar Quando apurar Junte 1,5 decilitros de natas E caso a galinha tenha colaborado Pode escalfar um ovo Depois é saborear só ou acompanhado Com classe Essa receita está Não é? É verdade E está engraçado Ainda teve tempo para dizer aqui Umas brincadeiras pelo meio Exatamente E fácil de fazer Eu gosto de ervilhas com ovos E fácil de fazer E com essas natas Com os ovos E com tudo Fica fantástico Como eu costumo dizer O colesterol Aplaudo de pé Os nossos médicos é que não Claro que não Olha que isto Há mais uma boa susto De facto este desafio Também a fazer sucesso Imaginou receber tantas receitas Em 77 palavras Não, achei que as pessoas Me iam dizer que não era possível E na volta Afinal é possível E não é só isso No fundo estão a Mandar imensas receitas Diferentes E fáceis Porque para caberem Em 77 palavras São fáceis de fazer Portanto estamos Estamos ótimas Estamos ótimas Aqui a São Guivar Todas as noites Margarida Marcamos a encontrar amanhã Até amanhã Até amanhã E aí